Olá, o pessoal do Barquinho Cultural está aqui para gravar essa exposição linda, homenageando o Angeli. E tem alguns trabalhos do Angeli, para quem não conhece, muito legais. E tem uma homenagem ao Angeli de 72 cartunistas. Cada um deles está falando, através do seu trabalho, do seu cartudo, da sua arte, o que o Angeli representa para eles. O Angeli realmente influencia, ou influencia muita gente. E nós queremos que as pessoas venham aqui, é gratuito, aqui no Memorial da América Latina, do lado do metrô Barra Funda, fácil de chegar. Aqui, aliás, tem várias exposições, dá para visitar vários lugares aqui, passar o dia aqui no Memorial da América Latina. E essa exposição aqui no Espaço Gap, onde vocês vão poder se divertir vendo aqui os personagens Rebordosa, o Bob Cuspe, Scrotinhos e tudo mais. O Angeli é uma marca do Brasil, de São Paulo, ele tem tudo a ver com todos os personagens que ele criou, tudo a ver com toda essa força que existe aqui em São Paulo, no meio da cidade, desde o underground até o pessoal que fica no topo dos edifícios. O Angeli, com o seu olhar muito feroz, ele sempre viu isso, sempre fez disso a arte que ele desenvolveu. Então, venham para cá, venham aqui ver essa exposição, que vocês não vão se arrependerem.